Você tem aquele squad wipe? Ou aquela balinha de bate que varou o gel e o capa do adversário? Então eu quero você aqui, sua lenda, no vídeo Platinadas. Eu vou ter a honra, a felicidade, a alegria de narrar mais 5 jogadas que vocês postaram na hashtag vídeo Platinadas e ver quem vai se juntar ao TheSouza12 no Hall da Fama dos Reis do Platina. Quer fazer parte disso? Então fica por aí e assiste até o final do vídeo, fechou? A nossa primeira jogada foi enviada lá pelo Insta com a hashtag vídeo Platinadas, pelo Star FF. Vamos conferir. Lá vai ele, Star já saindo de dentro da primeira casa. Ele vai fazendo a travessia, foi tomando bala, vai tentando subir o capa. Ele já tomou balinha, recuou, tá de alguesada. Ainda tem a doze do cachorrão, jogador ruxou pra cima dele. Ele espera o momento certo, dois capas, ele deita o primeiro. Viu mais um na direita, bateja o gelo. Ele marota, recarrega a sua vida, já usa rapidamente aquele kit médico. Ele recua de novo, tenta subir o capa com a sua Mag7. Não conseguiu dar a volta, trabalha muito bem. Star FF movimentudo. Espera na pontinha do gelo. Catapimba, que balão, Star. É esse tipo de jogada que eu gosto. Movimentação marota. E a nossa jogada do Top 4 foi enviada pelo Eric Silva, a lenda. Mandou lá no Twitter com a hashtag vídeo platinadas. Vamos dar uma olhada na jogada do Bravo. Lá vai Eric, se movimentando o MP. Granadinha bateu, parece que já derrubou primeiro. Tem mais um passando na frente dele. Ele sobe o escuro do crono, mas o adversário também se protege. Deu aquela rajadinha no peito, sobe 18 pra tudo quanto é lado. Seu companheiro foi derrubado, vem Granada. Ele se protege rapidamente com o gelo. Resolveu ruxar, não tá nem aí com a do Brasil. Meu Deus! Bateu na rete capa, Eric. O primeiro ele acertou. O segundo pode ter sido um pouquinho de sorte. O terceiro lacrou os adversários, voltando pro lobby. Esse round tá na conta dele. E abrindo a porteira para o nosso Top 3 do vídeo platinadas de hoje, vamos usar uma jogada especial enviada pelo Thalisson lá no Insta. Vamos conferir. Thalisson lá vai ele, trabalhando muito bem a sua ump. Já foi peitando o primeiro, consegue subir aquele capinho de 82. Seu companheiro foi derrubado. Meu Deus, dois capa deitou. Ele botou dois no chão, porém tem jogador levantando no cantinho. Já foi levantado o adversário, ele foi pra pegar de lado. Meu Deus, que rajada seca do Thalisson. Só falta um. Só falta um. Ele entra no galpão, vai pra tentar pegar de lado. 44 de dano. Para pra se rilar o Thalisson. Tem que ter frieza nesse momento. Ele quer garantir o Squad Wiper, ele quer garantir mais um pontinho pra sua equipe. Thalisson na ump. Doutrina Thalisson. E para o nosso top 2 de hoje, o Aizen enviou uma jogada diferente lá no Instagram. Desacreditado pela sua equipe, ele botou a seguinte frase. 1x4, onde o seu Squad manda se entregar pro gás. Mas vamos ver se ele se entregou ou não. Está aí o Aizen, meu Deus. Parou, parou. Calma, respira. Família, vamos voltar um pouquinho, porque ele deu dois pra papar e eu fiquei perdido. Lá vai o Aizen. Ele dá a primeira bala. Mais uma só. Capão do Aizen pra cima dos aniversários. Ele já botou dois no chão. Agora 1x4 virou 1x2. Ele já flanqueia. Viu mais um. Acabou errando o capa. Ele segura no cantinho. Os dois aparecendo do mesmo lado. Ele tenta fugir do Kong. Deu a volta aqui, capão. Só falta um. Erra o primeiro combate. Vai no segundo. Catapimba. Mais o bandeirão que eles merecem, Aizen. Desacreditou no cara. O cara vence o x4. E aí, vai falar o quê? Que satisfação, Aispira. Os senhores estão me fazendo muito feliz no Platinadas de Rolos. O que vocês estão achando da jogada? Ainda não vimos nenhum top 1, hein? Agora, eu sei que você está aí em casa se perguntando. É, mas eu acho que eu tenho uma jogada melhor que essa. Será que tem mesmo? Será que você tem moral para entrar no quadro dos reis do Platina? Então faz o seguinte. Posta a sua jogada nas suas redes sociais com a hashtag videoplatinadas. Sabe por quê? Porque você pode aparecer aqui. Pode ser narrado por mim. E pode ganhar Codiguinho. Esperando você. A jogada precisa ser boa, original e pode ser em qualquer modo. Contra Squad, Battle Royale ou até no novo modo X1, o Gladiadores do Free Fire. Mas sem música. Será que você é a lenda do Free Fire que vai virar o rei dos reis do Platina? E agora, vamos acompanhar o top 1 do vídeo Platinadas de hoje. Representando as minas do Free Fire, Larissa Oliveira. Vamos dar uma olhada na jogada enviada pelo Twitter da Larissa Oliveira. E lá vai ela. Na trocação, no Contra Squad, ela já derruba o primeiro. Rajou o primeiro, ainda tem mais três de pé. Dois companheiros estão na trocação. Ela já viu pelo lado de fora. Foi pra cima, foi a caça, flanqueia pelo gelo. Tá sem gelo, mas tem bala. Ela já derruba o primeiro. Tem mais um de pé ali tentando levantar. Ela já foi pra rajar, tem um três no chão. Só falta um. Ela vai atrás do Squad Wipe. Tá sem gelo, mas tem bala pra tá. Ela tá na credita. Ela tá na credita. É capa. É Squad Wipe da Larissa. Vamos acompanhar de novo. Enquanto a gente vibra. Larissa levou o primeiro. Na tranquilidade, ela teve calma pra utilizar o gelo do aniversário. Representatividade e muita skill. Ela passou direto. Tinha um que ficou travado no gelo, o outro que veio pela quina. Ela derruba o travado no gelo. Ela pega o que passou na quina. E vai na busca do último. Pra poder fechar um belíssimo Squad Wipe. E que isso, Larissa? Jogou o fino do fino e mereceu o top 1 de hoje. Eu estendo o tapete vermelho pra você, Larissa. Pode vir, porque você merece. E agora, vamos àquele momento que todos estavam esperando, inclusive a Larissa. O momento de carimbar o nome dela no Hall da Fama dos Reis do Platino. Vamos lá, vamos pegar esse quadro tão disputado. Já pra poder carimbar o nome dela. Mas vou aproveitar pra pedir uma coisa. Larissa. Põe um nomezinho, um arrobazinho do Twitter menor. Que arroba do Twitter grande. Vamos lá, não tem problema. Vamos botar Larissa 040885. Vou botar pequenininho. Larissa. 04085 FF. Faltou o FF no final. Agora sim, Larissa. E aí, família? O nome da Larissa já está carimbado. Parabéns, Larissa. Jogou o fino. E eu aproveito pra mandar um recado das meninas. Alô, meninas? Ó, tô esperando a jogada de vocês. Quem sabe o nome de vocês não aparece aqui, hein? E aí, família? O que vocês acharam das jogadas de hoje? Responde aqui nos comentários. Fechou? Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho pra não perder nada. Olha lá em não perder nada. Não perde a oportunidade de mandar a sua play. É só você postar na rede social com a hashtag. Fechou? Eu te vejo no próximo vídeo platinadas. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.